...jogada aqui pela posição de ponta esquerda, opa, na área vamos ver a decisão do Juiz, e parece que tá marcado o pênalti, tá aí o cartão amarelo para o Dedimar, lousando fios e cabos elétricos mostrando outra vez a jogada, dentro da área, dentro da área, vamos embora, aí, o Aguinaldo tomando impulso, vai pra bola, tocou, gol do Grêmio!